Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Que bom poder estar com você agora, nesse seu horário de almoço aí, nesse seu intervalo do dia, pra gente falar de consultoria. O nosso assunto de hoje são os principais documentos exigidos pela fiscalização para o serviço de alimentação. Quais documentos que a vigilância exige do estabelecimento, do seu cliente aí? Quais documentos você pode ajudar ele a ter? E quais documentos você vai orientar que ele providencie, tá? Nem tudo é você que vai resolver, não, nem tudo é você que elabora, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Rodrigo, Eli, Sanutri, Fabi, Rafaela, Rafa, Ucana, Paloma, Erlane, Samila, Thalita, tudo bem com vocês, gente? E nós vamos falar então sobre as documentações, tá? Eu vou me basear na RDC 216, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação. É uma legislação federal, se você não conhece, anota aí RDC 216, por quê? Porque se você quer ser um consultor de alimentos, você precisa conhecer essa legislação, tá? Então anota aí no seu caderninho, no seu celular, no seu bloco de notas, tá bom? Pra você poder estudar essa legislação. Vou falar então dela. O que essa legislação diz sobre documentação? Ela diz, ela fala muito sobre os documentos que a gente já conhece, que é o manual, o manual de boas práticas, os POPs, né? Os procedimentos operacionais patronizados e as planilhas de controle ou os registros, né? Que inclusive nós falamos nessa semana sobre esse assunto. Se você não viu o nosso meio de consultoria sobre esse assunto, vai lá no meu IGTV depois e assiste, tá? Pra você entender sobre POPs, sobre o manual, sobre as planilhas de controle e os registros que a fiscalização exige, tá? Bom, esses são os principais documentos citados na legislação e que todo mundo conhece, todo mundo sabe disso, né? Então planilhas de controle nós temos, ou registro. Nós temos a planilha de controle de temperatura, a planilha de higienização do reservatório de água, ou pode ser um laudo que comprove que essa operação foi feita. Nós temos a ata de participação de treinamentos, que é onde a gente comprova que o colaborador foi capacitado. Nós temos o registro de que foi feita a manutenção e a troca de filtros e a higienização de uma coifa, de um exaustor, de um ar condicionado, se houver. Nós temos também o laudo de calibração de equipamentos, como balanças e termômetros. Nós temos também as documentações sobre a manutenção preventiva dos equipamentos. Nós temos também o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que comprova que a equipe passou por exames, estão aptos, então, para trabalhar ali com os alimentos, né? Então esses são os principais registros que a fiscalização exige, tá? Além disso, é importante que a gente tenha laudo que comprove que o estabelecimento faz o controle de pragas, tá? Então a gente precisa que a empresa forneça esse documento para que a gente possa apresentar para a vigilância. Inclusive, você como consultor tem que ajudar o seu cliente a manter tudo isso arquivado corretamente para que ele não se perca e não consiga apresentar a documentação correta, tá? Muita gente pergunta para mim, Maiara, e o Alvará e o AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo dos Bombeiros? Isso tem a ver, gente, com a abertura do estabelecimento, tem mais a ver com o imóvel em si do que com a segurança dos alimentos. Então, por isso que isso não é citado numa legislação sanitária, né, que está focada em boas práticas. Mas se a gente tem um estabelecimento, a gente precisa estar com o Alvará em dia, a gente precisa estar com o AVCB em dia, né? Então você tem que orientar o seu cliente a ter tudo isso também, né? Muita gente também me pergunta do PPRA, PCMSO, que tem a ver com a saúde do colaborador, em relação aos riscos de acidente. Ministério, isso tem a ver também com o Ministério do Trabalho, Segurança do Trabalho. A gente também precisa ter? Precisa. A gente tem que orientar o nosso cliente a providenciar tudo isso? Tem que orientar. Só que não somos nós que vamos elaborar esse documento, né? Esses documentos que eu estou citando agora. Mas vamos orientar o nosso cliente a providenciar isso, orientar a Prefeitura, contratar uma empresa de segurança do trabalho para vir avaliar o local, saber quais são os riscos que a equipe sofre nesse ambiente para a gente poder garantir a proteção dessa equipe. Então são documentos que são importantes, que todo estabelecimento tem que ter, mas não necessariamente uma legislação sanitária que vai exigir isso, tá? Então esses são os principais documentos que um estabelecimento precisa ter. É importante que você verifique se na sua cidade, no seu estado, existem legislações daí, né, da sua região, que exijam outros documentos, outros registros, outros laudos, para que você possa orientar o seu cliente a ter essa documentação também, tá? É importante que você entre em contato com a vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado, da sua cidade, porque aí eles seguem o estado também. É para você saber sobre isso, ter essas informações. Quando a gente sabe o que a vigilância exige, o nosso trabalho fica um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente ajuda o nosso cliente a cumprir com aquilo que de fato vai ser cobrado dele, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem a ver com documentação em si, mas que é algo que a gente precisa saber se na nossa cidade isso realmente é cobrado, que é a coleta de amostras. Muita gente me pergunta isso, Maiara, que alimentos que eu tenho que coletar? Todos os estabelecimentos têm que coletar amostra? Na verdade, gente, não é assim que funciona. A RDC-206, que é a nossa legislação federal, ela não exige a coleta de amostras. Pois é, ela não exige. Quais são as legislações que exigem a coleta de amostras? As legislações municipais ou estaduais. Então, antes de você exigir ou orientar o seu cliente a coletar amostra, verifique se na sua cidade, no seu estado, ela é obrigatória, tá? Depois é que você vai lá, viu com a visa que ela é obrigatória. Quais estabelecimentos a visa exige que coletam? E que tipo de alimentos a visa exige que sejam coletados? É que você vai orientar o seu cliente a fazer isso. Se a vigilância entrar na cidade falar, não, aqui a coleta de amostras não é obrigatória. Você não vai exigir a coleta de amostras do seu cliente. Por mais que ela seja importante, por mais que a gente saiba a importância dela, tá? A não ser que você queira sugerir para ele a coleta, explicando a importância dela, tá? E ele aceite que ele vai fazer, certo? Então, é importante que você esteja assim, ó, alinhado com a sua vigilância para você exigir do seu cliente, orientar o seu cliente a fazer somente aquilo que ele, de fato, vai ser cobrado para fazer, tá? Em relação a essa documentação toda, quais são os documentos que você vai elaborar? Manual, POPs e as planilhas de controle. Os demais, nós vamos orientar o nosso cliente a ter essa documentação, a providenciar essa documentação. Seja com o médico do trabalho, seja na prefeitura da cidade, né? Seja junto ao corpo de bombeiros, aí a gente vai procurar os órgãos responsáveis para a gente poder providenciar tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado você, espero ter te orientado em relação a essa documentação. Muita gente tem dúvidas sobre isso. É importante se informar para que o seu cliente tenha a documentação certinha. Imagina, ele contrata um consultor para isso, o consultor não sabe, faz só o que ele acha que é certo, vem uma fiscalização e cobra coisas que o consultor poderia já ter avisado o cliente de fazer. Então, por isso que a gente tem que saber certinho para orientar o nosso cliente a ter os documentos aí todos em dia. Bom, espero ter te ajudado.